Todo mundo, e quem tá vivo grita sangue, 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 sangue Satisfação, piracicaba, eu tô chegando aqui, a alegria dos dois acaba Igual a vaga, que eu vou ler mais cedo, aí jornal dá um riso, você tá com medo Você tá com medo, e de repente, não dá nada, é hoje que eu vou espancar o Megamente Aê, olha o tamanho da cabeça desse cara, e o Megamente disse que é amigo da Samara Só que o Megamente é ruim pra caralho, depois pergunta o Samara, por que que cê me traz Aê, olha o tamanho da palanada, agora eu vou soar Neno, que tem a cara zoada Aê, mano, olha a cara desse menino, com cabelo que parece o Scrag marrotismo Marrotina, esse cara suspira, esse é o Megamente, esse só solta, mega mentira Eu vim, tudo que tá mano, é improvisado, cê quer fazer o rap, só que você tá lesado Porque eu represento o movimento, ele pega a Samara e sua rima sumirá com o tempo Eu vim, pra contemplar, yeah, sem arrogância, ô Samson, eu sou seu drama, desde a sua infância Tá achando, zoando cabeça do irmão? Ha, cê nem me ensinam não Namorou, eu tô falando, a rima que é boa, deixa que eu tô espancando Deixa que esse cara agora eu já tô matando Falando da minha cabeça, olha o que o cara tá reparando Aí fica difícil, né não? Cê sabe que agora o Jô não tá na função Sabe por que que esse cara aqui é o Hilário? Mega mente, mega mentiroso e esse aqui é o mega otário Aí fica difícil, fica quieto Cê sabe que agora Jô não é o dialeto Quer falar de mega mente, é o papo reto Você fez isso no estadual e cê viu que não deu muito certo E você foi eliminado, por isso que na base agora cê foi massacrado Sabe por que façamos assim? Eu fiz a vingança no estadual, perdoou pra mim chorando no camarim Uou, essas rixas antigas nós adoramos quando vocês esplanam Terminou, volta 30 segundos Me perdoa moça, vamos que vamos DJ, solta a noise Nossa senhora, mano Essa deveria ser automática, começar a tocar, todo mundo fazer assim, ó Era o no mínimo Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga o hip Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga o hip Demorou eu tô na ação, sabe que Jô não agora faz a transição Cabelo trançado, esse cara é vacilão Quem é você? Eu é de capoeirista que trampa em construção Aí fica difícil, né não? Porque esse cara agora despertou a minha rebelião Suavidade, eu tô com o mic Eu sei que você vai falar que eu perdi lá pro tal do Big Mike Não interessa, toda vez eu escuto essa Por isso que agora, moleque, já rima beça Pra esse aqui é tchau, pra esse é oi Não fala de estadual, porque nem lá cê não foi Fanda-se, porque eu faço minha poesia Eu não fui lá, mas eu tô prestigiando essa energia Mas tá bom, moleque, eu tô cabelo Guia a chante lá e passa vergonha no Rio de Janeiro Hein? Acha não tá me mal bem? Hein? Porque moleque, agora é sem caos Esse aqui não é um mega-mente Olha a cabeça do mano, eu acho que a Páscoa chegou O que você pode gastar no parcelo? Você me representa esse povo brasileiro Aprendeu com ele, eu sou verdadeiro Não é por estatual, eu te mostro a origem de um bom freestylero Aê, pra mim esse cara é ridículo Quer vir aqui se contentar só por causa de um título Aê mano, tem que ter vários E tem que tá honrado os sentidos em todos os itinerários Mano, e cê não tava honrando Ganhou de mim, não ganhou o estadual Levou pro modal, ficou conversando Aê mano, cê não passou a referência Entende que pra mim, isso aí é normal Nem vou falar de o que, hein, de sei lá, no estadual Porque se envergonhou em cada linha Perdeu no regional, ganhou no estadual usando as rimas minhas Eu não estava lá, não posso falar nada Quem estava lá? Cabou, cabou Cabou, cabou Tá na mão de vocês e quem tiver menos barulho tá fora É certo? Pela ordem de quem começou o segundo round Barulho para Jonão Barulho para Neno Barulho para... Sansão Sansão e Neno é o seu